Salve lá, meus camaradas! Como vão? Mestre Pé de Vento aqui com vocês mais uma vez, gente, olha só, fiquei dolorido pós-flexibilizar. E agora, gente, essa sacada eu estou gravando para o canal do Telegram, link na descrição, a galera do YouTube, e nós teremos também, né, esse conteúdo disponível no canal do YouTube. Os camaradas do Telegram, acompanhem lá o nosso canal do YouTube, Mestre Pé de Vento, que temos vídeo diariamente, tá bom? Dito tudo isso para vocês, gente, fiquei dolorido pós-flexibilizar. E agora? Bom, primeiro, tá bom? O que eu quero dizer para vocês? É extremamente fundamental que você desenvolva, se ainda não desenvolveu, o quanto antes a consciência corporal. Ou seja, quando eu treino, e quiçar a flexibilidade, e ainda mais a abertura de pernas ou alongamentos, eu preciso flexibilizar o meu corpo de uma forma desconfortável. Imagina lá, começa a flexibilizar, né, tô ali no meu conforto, nada dói, não sinto nada, tô de boa. Aí, eu começo a descer o nível, né, abertura de pernas, descer o nível, ou alongamento, descer o nível, né, dependendo, quer encostar a cabeça no joelho, tem que descer a cabeça no joelho, né? E aí, eu começo a sentir um desconforto. Nossa, beleza, um desconforto ali, não é insuportável, controlo, mas não tá tão confortável assim. Gravou até aí? Tudo bem? E aí, nós temos a zona insuportável, aquela que, nossa, tá doendo demais, eu tô pedindo arrego, tô quase gritando de dor, ou gritando de dor. Você conseguiu entender esses três níveis? O que eu recomendo dentro da consciência corporal? Que você trabalhe na zona do desconforto. E uma vez você entendendo isso, claro, em consciência corporal, respeito, em conexão mente-corpo, gente, quando eu trabalhar a zona do desconforto e ainda mais os conjuntos musculares, que eu não estou tão habituado a trabalhar assim, é normal ficar dolorido, tá bom? Não é um dolorido de você andar feito cadeirudo, tá? Se você ficou dolorido ao ponto de, nossa, não aguento nem andar, é sinal que você trabalhou a zona insuportável. Ainda mais, meus camaradas, tomem cuidado com aquecimento, tá bom? Se você tá acostumado a aquecer na sua academia, igual muita gente faz isso daí, às vezes ali com a endorfina, um hormônio no cérebro, você vai forçar que você tá ali, né? Meio que sentindo ali um analgésico natural e aí você vai lá e força no outro dia, só no outro dia que você sente, né? O dolorido de uma forma bastante preocupante, né? De uma forma que você não consiga andar. Por que que eu recomendo os camaradas flexibilizarem casa de uma forma autêntica? Porque ele tá conhecendo o corpo dele, né? Ele ainda não ativou a endorfina e ele tá sabendo ali o que que é uma zona de desconforto e esse camarada ou essa camarada não vai abusar, tende pelo menos a não abusar, tá bom? Mas dito tudo isso para vocês, se eu fiquei dolorido, não tô andando feito cadeirudo, mas eu tô dolorido ou dolorida, é normal, tá bom? Porque as nossas fibras musculares, ao exercitar, ao treinar, ao flexibilizar acontece micro lesões, vocês entendem? E por que que é normal? Porque o nosso corpo, ele pela sua naturalidade, tá? Preste atenção, ele vai se recompor, ele vai se regenerar e ainda mais com ganho de aumento de células. No caso da flexibilidade, cada vez mais nós vamos ficando, né? Mais laceáveis. Veja só, então ficar dolorido é normal. É um grande erro que eu vejo de camaradas que fica dolorido, né? Dentro dessa naturalidade, é querer tomar um dor flex, é querer passar um salompas, né? Que é um anti-inflamatório e isso não é recomendado, meus camaradas. Para quem tá na fase de ganhar flexibilidade, porque se eu tô dolorido, né? De uma forma controlável, eu vou me recuperar em 24 horas, em 48 horas. Tem camaradas que vai sentir após 24 horas, tem camaradas que vai sentir que ficou dolorido após 4 horas da prática ou 6 horas da prática, cada corpo é um corpo, mas que eu sinta, né? Esse dolorido 24 horas depois, de 24 a 48 horas, eu vou tender a me recuperar. Se eu não tô muito habituado com esse conjunto muscular, pode ser que isso daí se estende por 3 a 5 dias, tá bom? Mas não deixe passar disso. Mestre, como assim? Eu não tenho controle. Ou seja, a sua prática, se você ficou mais de 3, 5 dias dolorido, é sinal que você está abusando. Entende? Então o seu corpo, ele tem que se recuperar, sabe? Em 24 horas, quando você começou a ficar dolorido, 48 horas, passou um pouco disso, sinal de alerta da próxima vez, eu vou trabalhar um pouco menos, tá bom? No desconforto ali, como eu te expliquei no início. Mas, olha só, o caso de micro lesões, quando se torna macro lesões, é sinal que esse meu dolorido já não é um dolorido mais. Eu tô sentindo uma fisgada, eu tô sentindo dor mesmo, tô sentindo um incômodo. Você precisa, dentro dessa consciência corporal, veja só, identificar o processo de ficar dolorido, tá bom? Que é bom, ao processo, né, saber a diferença entre ficar dolorido e eu me machuquei. Ah, eu não tô dolorido, eu me machuquei. Entende? Dolorido, tá bom? O corpo vai se regenerar, tá bom? O corpo, ele vai se recompor. Agora, ficou machucado, é sinal que você abusou demais, que você não, você rompeu as suas fibras musculares, então é uma macro lesão, não é uma micro. E aí, você precisa se recuperar. Aí, sim, você precisa se cuidar, né? Passar no médico, no especialista. E aí, sim, aí vem o processo do anti-inflamatório e tudo mais. Tá bom? Mas isso, seguido do especialista. Meus camaradas, dito tudo isso para vocês, ficar dolorido, posso flexibilizar. E agora, mestre, não, é normal, só fique atento. Poxa, tô me recuperando em 24 horas, tô me recuperando em 48 horas. Tô dentro do padrão. Não, tô me recuperando em 3 a 5 dias. Olha, vou acender um alerta ali, vou diminuir a intensidade. Passou disso, ai, 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 tô abusando demais, não posso chegar nesse nível. Tá bom? E aí, você deixa, né? Vamos dizer assim, que você estiver dentro do aceitável das 24, 48 horas. Olha, gente, deixa o seu corpo recompor, porque isso vai fazer bem para você. Porque as novas células, né, as fibras ali se multiplicando, pode ter certeza que elas serão mais resistentes do que antes. E aí, sim, a hashtag A Zera é sua, meus camaradas. A Zera é minha e a Zera é nossa. Uou! E aí, sim, a hashtag A Zera é uma e-cola. Um abraço.